Olha aí, ó. E aí? E aí? E aí, cara, velho! Vamos lá, aí, ó. A chapa aqui. Olha o duque. E aí? E aí? Olha aí, ó. E aí? 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 Copiaram? Não tem nenhuma das cachorras. Vai chegando um aí agora. Com massinha. Mas do que essa já... Já tá lá. Ela já deu a melodia dela. E aí? Tô ligeiro, tô ligeiro. Tu vem pro lado de cá, tu pega a inchada ali, viu? Arrocha ela, cachorro! Vai pra cá. Seu chão de aqui. Iiiiih! Iiiiih! Eu vou morrer! Arrocha ela, cachorro! Iiiih! Ai, cachorro! Agora eu vou morrer! Aqui, a valeta. Eu vou morrer! Iiiih! Aleeee! Isso aqui... Aê! Abençoada! Já passou por mim! Quem vem aqui é Safira!